Agora vamos para mais um, Tô na Bronca? A telespectadora Almelina Almelina reclama da escuridão na rua C no residencial Alice Novak aqui em Cuiabá Vamos conferir Olá, boa noite, meu nome é Almelina Almelina daqui do Alice Novak Estô na Bronca eu quero que vocês mostrem o estado que está essa rua a rua C do lado da minha casa tem um poste já tem 30 dias que está queimada essa lâmpada a Energiza não faz nada como que está escuro aqui, de lá da esquina pega aqui vem aqui na frente da minha casa e fica claro mais para cima tem os postes, está tudo claro mas aqui em frente da minha casa já tem mais de 30 dias e está vindo cobrando a Energiza todo mês manda na conta de luz cobrando e na verdade não tem Em nota, a Prefeitura de Cuiabá esclarece que na próxima semana uma equipe será enviada ao local para fazer a manutenção nas lâmpadas Ressalto ainda que o cidadão também pode solicitar a instalação ou manutenção por meio dos telefones de atendimento 3645 5522 3645 5511 ou o telefone celular 993188761 que o o telefone celular e também pode ser um grande e meio das telefones e a gente pode ser um grande e meio dos telefones